Ganhe mil seguidores por semana no Instagram, link na descrição. Certeza que você já viu um monte de jogo com mitologia grega, nórdica, egípcia, romana, só que jogo de mitologia hindu, você já viu? É, cara, entrou em financiamento coletivo pelo Kickstarter o jogo Raji, que você deve controlar uma mulher que explora uns belíssimos cenários, em meio de ruínas e tudo destruído e meio que com cara de palácios também, e ela tem que derrotar o demoníaco Mahalabalassura, é mais ou menos isso o nome do vilão, pra defender o seu irmão das garras desse cara terrível. Esse jogo ele tá em Kickstarter, tá em financiamento coletivo, já conseguiu 50 mil dólares, mas tá pedindo 161 mil dólares pra conseguir todo esse seu financiamento e fazer o jogo chegar em 2019 pra PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch também. O visual do jogo chama bastante atenção e o que chama atenção é uma mitologia diferente. Imagina se a gente conhece a mitologia brasileira, por exemplo, dos personagens folclóricos e o resto do mundo não conhece. Agora, interessante que estão fazendo um jogo mostrando os vilões sendo da mitologia hindu, assim como o chefão e os caras que você vai enfrentando também pra chegar até o chefão, todos são da mitologia hindu. Bacana! Game Over Game Over